Quando você comentou dessa dor no ciático, você falou que estava espremido. A turma fala asiática, hoje o paciente falou, é asiático, é asiática. Uma dor asiática? É. O que acontece? Um monte de gente começou a escrever aqui, ah, tô com dor no dedão, tô com dor no tornozelo, não sei o quê. Assim, as pessoas querem entender, eu acho, aqui. Ah, eu adoro falar, adoro. As pessoas querem colocar todas as dores e entender. Vamos falar, elege aí, como você atende, o top 5 das dores na coluna aí, que todo mundo, qual que é a que mais reclamam? Não, torcicolo. Torcicolo. Tá bom, torcicolo é um clássico, não é? É, mas tem outras. Às vezes eu sofro um pouco de torcicolo, o que aconteceu comigo? Eu vou, então, fazer uma analogia total, tá bom? Bom, pelo mecanismo muscoesquelético, são pressões, né, que nós recebemos de trapézio, de esterno, cleido, mas às vezes ligado com o nervo vago, que é digestivo. Às vezes você tem um problema digestório e tá influenciando na sua coluna cervical. Isso é o mecânico. E fora, assim, sobrecargas, né, na academia, assim, tem muitos exercícios que a pessoa não tá preparada pra fazer aquele monte de repetições com aquele peso. Então, ele dá gatilhos. Gatilho é sinal, para. Não vai mais. Ele encurta o músculo e acabou. O lado emocional, tá? Nós temos dois hemisférios, né? O esquerdo trabalha a nossa razão, mas cruza, vem pro direito. E o nosso direito é o nosso lúdico. Vai pro lado esquerdo. Quando eu tenho uma torcicola que eu viro pra minha esquerda, eu tô me negando o meu racional. Eu não quero ver, não quero saber, não quero saber. Ele trava. Aí eu falo, ah, você não quer saber? Então trava. Toda vez que existe uma preocupação, uma cobrança emocional, que faz com que o seu corpo responda. É tão interessante que quando você tem uma mensagem assim, todas as suas células vibram o seu problema. Você muda tudo. Você consegue fazer a mágica. Por isso que eu falo, seres, nós somos mágicos. E aí ela vai provocar uma dor, porque ela tem uma mensagem aqui, que nem eu falo na sua mente, né? Que o cérebro é a Barça, e a nossa mente é o Google, como eu já falei lá. Ele vai falar, então, enquanto ele não resolver esse problema, ele não vai liberar. E fica assim. Aí você tenta olhar, ele não deixa. E de repente lá, por algum motivo tal, você resolve esse problema, aí você consegue fazer o giro. Se você tem um problema emocional, né? Ele vai virar a sua cabeça pra direita. Eu não quero ver o que tá acontecendo aqui, eu não quero saber. Travou. Então, todas as pessoas que eu trato torcicólio, eu pergunto, o que que tá acontecendo no lado responsabilidade, cobranças, ou o lado emocional? O que que você não tá querendo ver? Ah, eu não quero ver isso. Já liberou. Eu já consigo acessar a parte muscular, liberar, né? Porque é um conjunto, desde o hospital até o cóccius. Bom, descendo. Tudo que está relacionado escápula, clavícula, é peso. Quando você começa a carregar muito peso, muita responsabilidade, carregar muita gente, trava o ombro, estoura. Você não tem flexibilidade. Você tá sempre com aquela marca, né? De peso. Bom, descendo um pouquinho, a ciática, é falta de mobilidade. Você precisa de um impulso pra ir e você não pode resolver aquela situação. Por isso que às vezes você tem vontade de matar. Tipo, olha, vai lá e resolve isso aqui, ó. Ou então vai lá e paga isso. Não, não consigo, não consigo. Pronto. Travou. Então, quadril é mobilidade. Como é que você faz o gingado da vida? Você tem que ter um gingado. Se você é inflexível, o corpo fica duro. Ele tá respondendo a sua ordem. Joelho. Joelho direito. Tá muito ligado também a esse lado de responsabilidade. Quando eu tenho um problema que eu preciso resolver a nível de responsabilidade e não faço, começa a doer. Você já viu dor de joelho? De repente, o cara tá uma semana com o joelho, depois... Nossa, do nada! Ele resolveu o problema. Por quê? O joelho une os dois maiores ossos. E essa articulação é muito versátil. Quando ela corre o risco de romper, ele trava. Se é o esquerdo, laços de amor. Qualquer laço que eu esteja ali pra finalizar e eu não quero, mas eu não resolvo, o joelho vai. E nisso vai pra um desgaste de menisco, isso vai pra uma artrose, até um rompimento de tendão. E o tornozelo é o que vai sobrando medo, né? Se eu não tenho espaço, toda vez que eu piso, eu piso em falso. Até que rompe também. Então, esse é um geralzão do corpo a nível de emoção, mais mobilidade. Geralmente, tudo que você vê lá, bate com isso. Bate, né? Porque... Ah, é mesmo? Existem, assim, pesquisas, estudos, né? Essa área quântica, que é a área atual, ainda... O pessoal ainda tá, né? Desvendando todas, assim, mas isso aí é mais certo que qualquer... Porque senão as pessoas não curavam, né? Aproveitando aqui, vamos ver se... Se você entende dessa... Tá bom, vamos. Enfermidade específica, que é a fibromialgia. Opa! Isso acontece direto, sempre vejo aqui no chat alguém sofrendo disso aqui. Fibromialgia. Olha, a fibra... Eu trabalhei com um grupo em Tatuí de fibromiálgicos. A fibromialgia é a ausência de amor. Amor causa dor, não causa. É. Quando você tem, assim, uma rejeição, alguma coisa que te frustra a ponto de você não ser amado, seja que sentido for, como eu falei, né? O corpo responde pelo que você manda de comando. Olha, nós não estamos sendo amados. Fígado é um órgão junto com um baço, né? Até o pâncreas, né? E que recebe, principalmente o fígado, cuida dentro da acupuntura, cuida de tendões, músculos e fibras. Quando você tem uma mensagem de dor, te causa raiva, angústia, mágoa. Mágoa vai para o cardíaco. Mas o fígado é o primeiro que recebe isso. E ele perde a função. Tipo assim, ele fica sem saber o que fazer. Como a minha mensagem aqui, olha, estou sentindo falta de amor, está dando dor, e eu vou precisar. Você começa a entrar no processo de auto-munição. Por que ele não me ligou? Por que ele não olhou para mim? Por que ele não olha para mim? Por que ele não me procura? Você começa a entrar numa neura. E aí, todo o corpo responde com dor. É uma resposta emocional mesmo. Enquanto você vivenciar aquela situação que falta o amor para você, seja do jeito que você tem esse amor, você tem dor. porque eu conheço fibromialgico e hoje não tem mais nada. E viveu uma fase que eu não consegui encostar a mão, porque você não pode tocar o corpo. Porque se eu tenho dor, e a dor da falta de amor é uma dor diferente de um trauma, de um corte, que restaura e não, ela é constante, é intensa. Quando você se sente amado, reposta esse amor que está causando a dor, a dor passa. Graçado. Tr dentro do